Ai ai, antes de fechar o vídeo, cheguei nessa parte da tela que me deixa perceber todo o mapa, achei da hora, por isso que eu voltei aqui pra mostrar e morri burro pra caralho, parabéns pra mim. Opa, cadê minha faca? Ô rapaz, minha facinha é level 20, eu vou morrer com ela, achei legal, achei legal, olha o tamanho dessa tela, achei bonito, dá pra você ver até areia voando lá embaixo, achei bacana pra caramba. Acho que eu vou colocar uma bomba aqui, não é não? É isso mesmo. Tem que ficar longa, tá bom, assim, vai explodir. Oh! Vai explodir, galera. Explodiu. É feio, hein, fiel? Opa, explodiu, vamo lá. Entrei no cafofo. Vê que legal, toma água. Quero água. Me dê água. Raparigo. Opa, chegamos. Vou pegar o tesouro. Caraca, é um soco inglês. Não. Vou trocar com esse bagulho ruim, caramba, aqui. Ai, sim, mano. Ai. Mentira. Você viu? Ela já estava aqui dentro. Olha, 21, soco inglês. Martelo mortal. Armazenamento. O que eu vou dar pra ela? Ixi, só tem isso aqui de ruim, só vou dar pra ela. Fica com você. Opa. Só isso aqui, só vai ficar com você, tá bom? Parabéns. Ato 3. Uou, parabéns. Vamos que vamos, hein. Nossa, debaixo da terra o negócio agora, hein. Loading, loading selva. Nossa, aí sim eu dou valor, hein. Olha, rapaz. Que da hora, velho. No meio da floresta, tem uma floresta embaixo da ilha. Vou pegar meu jipe aqui. Vamos lá. Caraca, bicho, que da hora. Eita, porra. Da hora, velho, essa terra aqui. Ah! Cara, que da hora, velho. Tá lembrando o Far Cry 2, velho. Comida floresta. Olha na afo. Pode tomar cachoeira, ah. Me ganhou esse jogo aqui. Opa, acho que chegamos, né. Vou sair do carro, vai ver. Cuidado deles, eles podem sair do carro agora. Nossa, tem uma porrada de bicho aqui. Ah, porra! Vamos ver esse tiro que eu vou morrer. Tô meio cagando às vezes, cara. Pô, o cara tá de capacete, aí não vale. Arrebenta sendo muro. Tem um Boomer ali. Desculpa eu falar Boomer, mas é porque eu tô acostumado com um... Aquele Left 4 Dead, mano. Que é um Boomer. Morre, diabo. Tô falando, não tô falando. Eu morre. Ah, lembrei da manhã pra matar esse cara. É muito fácil, né. É, assim que mata ele. Parabéns pra mim, assim que mata ele. Muito bom. Não, mano. É muito fácil, velho. Não, eu não precisava nem matar ele. Mas eu vou matar só porque ele me matou. Mano, ele não fica de costa mais, não? Tá, toma. Só derrubar ele, ó. Relatina, boi. Aí, acabou. Só isso, mano. Vem, ô... Cabeça de nós todos. Tá parecendo mais um... Tomb Raider esse bagulho, velho. Olha que da hora, mano. Ó, aquele Bad Company, né. O começo do Bad Company, tem uma tela no Brasil que... Que nem Snipe, assim, né. Só que lá na floresta do... Do escandango. Caraca, cara. Que legal, mano. Corre, caralho. Pô, o cara pode correr do nada. Ai, tá matando minha mina, velho. Que é nordestina, que eu não meto com o facão. Corre, velho. Olha ele, tá correndo. Tá correu, os bichos já tá em cima de mim, né. Corre, mano. Corre. Tô falando, não tô falando. Então, corre, diabo. Bom, infelizmente é isso, galera. Eu vou ter que gravar só até aqui. Se não, eu vou ficar até amanhã postando um vídeo no YouTube. Minha internet é de 5 MB e não dá pra fazer tanta coisa assim. Só mais um minuto de jogo. Olha a água dessa porra. Uh! Tomar aqui e vamos ficar ricos. Só mais um minuto de jogo. Pô, essa floresta aqui até eu queria entrar, irmão. Porra, ele vai pra onde, irmão? Eu acho que eu cheguei no meu objetivo. Ah, não acredito que eu tenho que até ela. Pra ela ver que eu cheguei. O que aconteceu aqui? Aconteceu tudo. Vai, vambora. O cara não tem aquele esquema de... Automaticamente pôr a mão no negócio e pular, pô. Aí, meu. Tem que ter, pô. Não tem que ter, pô. Nossa, eu dei a volta de tudo pra chegar aqui. Vocês acham que eu vou dar uma olhadinha no rio, hein? Tá que rio bacana, cara? Valeu, galera. Só até a linda, maravilhosa, a louca. Que eu vou deixar no vídeo, ó. Falou!